Música 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 E eu vim bem, brilhante um pouco só Um anjo toda a sua vez Acontece o nosso roteiro e canto de morar Cantando o nosso bem, e mesmo que não tenha soltado E eu chorarei, o meu nome é mim E não dá pra mim, não dá pra não ser Eu quero lá que eu, não vejo a canção de mim Eu quero lá que eu, não vejo a canção de mim